Bora fazer o seguinte, ó Eu vou gastar Vou gastar Ó, eu vou gastar 800 My Clubs, beleza? Se eu não tirar, eu faço em off, beleza? Bora fazer assim? Vou gastar 800 My Clubs, se não tirar ninguém Eu vou buscar em off, beleza? Vou gastar só 600 moedas Porque eu gosto de fazer meus Packing Up Gosto de gritar, gosto de... Agora que pra mim tá tarde Se eu gritar aqui, mano, vou acordar os vizinhos aqui Aí não vai ficar bacana pra mim, né? Então, eu vou gastar 600 moedas, viu? Bora lá, viu? Aí se não vier o bug, eu vou tirar em off aí Ficar o jogo, já abriu, né? Bora lá então, alguém tem um bug aí? Vou gastar 600 My Clubs Bora ver o bug do Portugal Uma no Back and Bower, três no Cam e confia Uma no Back and Bower Peraí, fiz errado, fiz errado, viu? Uma no Back and Bower Três no Cam e confia Bug do Rafael Portugal, ele é o rei dos bug, ó Ele é o rei dos bug, ó Vou soltar, ó Vou soltar Portugal, vou soltar Portugal Vou soltar Portugal Vou soltar Portugal Não posso dritar, não posso dritar, não posso dritar, não posso dritar, não Cadê o Portugal? Cadê o Portugal? Cadê ele? Cadê você, Portugal? Cadê você, Portugal? Cadê você, Portugal? Caraca, bug, insano, mano Segunda-meca... Olha a confusão ao vivo, olha a confusão Eu não posso gritar, não, velho Cadê os carinha? Salve, Lucas Mano, que imitado que é ao vivo Cadê ele? Eu segurei por... Segurei por sete segundos Por sete segundos, gente Parabéns, Portugal Você é fera de... Tu é de onde, Portugal? O Portugal é... Rafael Portugal Tu é bicho demais, velho Parabéns pra você, ó Crédito pra você, Portugal Tiramos o Back and Bower com 100 My Clubs Olha a confusão ao vivo, Tiringa Salve, Rafael, Portugal, né? E o Anderson Parabéns, Portugal Bug, insano, mano 100 My Clubs, mano Primeiro giro veio Primeiro giro veio Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Para, crédito pra você, Rafael, Portugal Tiramos o Back and Bower com 100 My Clubs, mano Caraca, veio de primeira Tu é do Maranhão, Rafael? Parabéns, mano Mano, tu é de... Mano, tu é fera Segundo, ó Segundo Icones que eu tiro no bug do Rafael Portugal, viu? Segundo Icones que eu tiro no bug do Rafael Portugal Parabéns, Rafael Você é mito demais E tem outro, ó Bugs existe, velho Se não, a gente não tiraria aí, né? Cadê o Pedro, Rafa? Só a pessoa de 100 My Clubs 100 My Clubs Cadê ele? Vem aí o Back and Bower O melhor O melhor da Box Tiramos o melhor da Box, velho O melhor da Box Cadê ele? Rafa Três no canho No Back and Ball Fiel e Rafael Portugal Tamo junto, Rafael Portugal Crédito pro Rafael Portugal Bug Insano, velho Bug do futuro aí, viu? Tiringa Três no canho, velho Tiramos o melhor da Box, Tiringa O que que eu faço? Que já foi Cadê o Tiringa? Bug não existe, né? E o Rafa tirou quase 7 Icones aí No bug da galera aí Eu repetindo igualzinho Tirou lá uns 7 Icones Ó, eu segurei por 7 segundos, viu? Segurei por 7 segundos Cadê o S-Mangon? Parabéns, Rafa